Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa dos Sonhos. Mas logo, logo a casa vai ficar bem ampliada, bem linda, como sempre foi. E nós vamos ter um café maravilhoso lá na frente, como se você estivesse lá no Dubai, lá no Egito, sentados assim no chão, no tapete. Mas também vai ser algumas mesinhas, mas vai ser aquela coisa dos sonhos mesmo. Ah, eu estou aqui, ah, eu estou lá no Dubai, eu estou lá no Egito. E queremos agradecer a todos, hoje, a banda do Tony Mosaeque. Vou apresentar para todos, eles vão entrar e sejam bem-vindos a todos e bom show. Aplausos E eu vou fazer aqui uma produçãozinha e depois vai entrar o Tony Mosaeque. Sejam bem-vindos. Aplausos 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 Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 25 anos Ele tá com 13 hoje Dá pra ver o tamanho dele Cresceu Cresceu É isso aí Muito obrigado pelo carinho E ó Não esqueçam Amanhã eu faço live Quem quiser assistir a minha live É legal de graça Não paga nada A partir das 19h Bota o Produtos pra Dança O Tony conhece suas músicas novas Tô lançando e quem ainda não adquirir o meu primeiro pendrive, quem quiser na saída depois, estaremos vendendo o meu primeiro pendrive com 504 músicas é muita música, né? com dois CDs e um DVD tudo de presente está tudo em cruz vai uma foto, legal? tudo de graça, a foto bom, dando continuidade no nosso show não vou chamar Bararina, porque ela já sabe a sua própria música, a música que faz sucesso no mundo inteiro é essa chama Barria, conhece essa música Barria? muito linda essa música barria, conhece essa música barria, conhece essa música barria, conhece essa música barria, conhece her Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Aion Beige Maravilha Vou trocar de microfone Eu trouxe dez microfone pra cada número eu troco Só tem dois Estadão, estoutinho O outro não vai Eu tenho um trabalho de melhor, mas isso é de repente Maravilha 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 Ah, tá. Ei, som. Ei, uá. Tá bom. Esse é xing de ling, viu? Trabalha melhor que outro. Ai, que engraçado, né? Não, acho que esse é xing de ling é melhor. Não, é original. Ei, porque são meus. Ei, ei. Ei, uá. Ei. Molho. Molho. Ei, ei. Na minha, acho que grava. Pode ser assim, assim, assim. Ei, som. Aí. Agora vai. Vai estragar tudo. Só o que eu sabia dele hoje, viu? Ei, som. Agora vai. Ei, som. Ei, som. Aí, uá. E agora a segunda bailarina. Ei, ei. Ei. Alguém tem de árabe aqui? Graças a Deus. Eu tô vendo ninguém tem de árabe. Eu fico tão lisonjeado que vocês... Não, fora ele. Lisonjeado. Brasileiro ouvindo música árabe e amando música árabe. Fica muito legal isso. Muito bom, né? Ei, som. Ei. E a lá. 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 Tchau, tchau. 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 Amém 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 Mais uma música hoje, só tem música Músicas lindas Para olhar só você alcançou coisa clássica coisa clássica coisa clássica coisa clássica Música 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 Oh, 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 oh. O sito mas pisalo e o mambo se li a casa. O sito mas pisalo e o mambo se li a casa. O mambo se li a casa. Acali ah ah. Ah, 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 ah Olá, como você quer se dar? Não estarei a vida em uma luta Olá, não é uma luta Não estarei a vida em uma luta O que é isso? Amém. Amém. As bailarinas são top hoje, como sempre tem top, sempre, todas que vêem top. A próxima... Essa música que eu vou cantar, tipo hino nacional, nunca pode faltar no meu show, direto. Alguém conhece essa luar? Quer dizer, viajante, viajante do amor. Mas o aguardo com o português muda bastante, não é para não. O significado é totalmente diferente. Às vezes eu tento traduzir uma coisa no pé da letra e é complicado. Não é fácil não. Não é fácil, não é para não. Não é fácil, eu tento traduzir uma coisa no pé. Amém. 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 C teaspoon. Amém. 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 É um... E o meu jardim E o que eu me atrovar E o que eu me atrovar E eu me atrovar E eu me atrovar E eu me atrovar FI'LBLAAD SOUHAH WOLKHATWA BINI WABINI HABYBE BARA MESHUAR BAI WANA FI'H BARI WOLLE LLE ARAF e nos demus e nos damos e nos ribe e nos interrompiste e nos bastordados e nos Amém. 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 O que você sabe que é tão bom, isso é muito bom. Diretamente de Brasília, olha só, Brasília, com grande, Sorocaba, parabéns. Gente, os músicos dá risada entre eles, viu? Essa coisa é de músico. Os músicos dá risada entre eles, viu? 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 Tchau, tchau. 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 Música O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Acabou! Gente, é o seguinte, antes que a gente encerre, vou convidar o meu querido cantor Faj, ele vai cantar pra vocês uma música. Muito obrigado pelo carinho, todos vocês. Ah, tá, 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 cadê a... Espera um pouquinho. Fairuz! Eu? O que que eu fiz? Vem cá. Diz que você vai dançar. Assim que me avisaram. Disque ou não, disque? Gente, a Pairu está fazendo aniversário hoje. Mais parabéns pra você. Eu vou cantar Parabéns em Árabe. Já ouviu Parabéns em Árabe? Já, claro. Vamos lá? Vem cá hoje. Acho que sim. Já ouviu Parabéns em Árabe, já ouviu Parabéns em Árabe, já ouviu Parabéns em Árabe. Muitos anos termina, parabéns em Árabe, já ouviu Parabéns em Árabe, já ouviu Parabéns em Árabe. E buscamos em Árabe, já ouviu Parabéns em Árabe, já ouviu Parabéns. Cantor, minha boca, mais que adorando. Todo seu. Obrigado. Ah. Bom bebê, não? Bom bebê, já ouviu Parabéns em Árabe. Bom bebê, já ouviu Parabéns em Árabe. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Jay. Gente, pelas palmas. Obrigado, Fred. Bom, nós voltaremos no dia 18 de setembro. Tá bom? Serão bem-vindos sempre, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nosso show ia até às seis, mas infelizmente parece que não dá mais, né? Mas foi gostoso, né? Quase duas horas de show. Chega, sentado, tem que ir lá passear, tomar um café, mano. É isso aí. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. O Bruno arregou. Tá vendo? Não, esse cara aguenta, viu? Ele é novinho ainda. Novinho, né? Uma salva pra essa banda linda, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. E até o dia 18. Nossa casa dos sonhos. E o Câmara do Calibre.